Fala minha família vaqueira do Ceridó, tô passando aqui João Alocutor pra deixar o convite a todos vocês agora No último final de semana de novembro, vamos à quarta etapa do circuito ceridoense Jacudo e Vaquejada É no Parque Ara 5J em Caicó, no meu Rio Grande do Norte E quem convida é o grande Jobinho da Secretaria JJ, juntamente com o showman do Ceridó convidando a todos vocês Última de novembro, o nosso encontro está marcado Parque Ara 5J, quarta etapa do circuito ceridoense Jacudo e Vaquejada O show vai ser lá, valeu!